Que domingo a gente possa fazer um grande jogo, que a gente possa vencer, dedicar essa vitória a ele também, tudo o que ele fez ao Corinthians. O Wagner Love está afastado dos jogos, aprimorando a parte física. Ficou de fora contra o Fluminense e não joga contra o Palmeiras. Para o lugar de Sheik, Tite tem mais peças, porém, são jovens promessas. Malcom, Luciano e Steve Mendoza, que a princípio assume a vaga do herói da Libertadores de 2012. Trabalharam muito para chegar onde chegaram, para se tornar ídolo do Corinthians. E os garotos que estão vindo, estão vindo nessa pegada também, para poder ganhar seu espaço, para poder conquistar títulos e ganhar tudo aquilo que eles ganharam também. Isso sempre acontece quando há uma reformulação. Se os ídolos do ataque vivem os últimos momentos do Corinthians, um alento para o torcedor corintiano foi o não de Elias ao Flamengo. Um jogador de seleção, um jogador importantíssimo para o elenco, para o time também. É um cara fantástico também em extracampo, um cara gente boa pra caramba, um cara bom de grupo também e um amigo também.